Tem ali a marcação do Rogel João Paulo, pé direito, fez a comparação do Guesninho GOOOOOOOL GOOOOOOOL Do Botafogo Aí o recuo até o Rogel Vai pressionar, vai pressionar Olha o carrinho do Pimpão GOOOOOOOL Do Botafogo A pressão do Rodrigo Pimpão Recuo do garoto Rogel Agora se igualando a Jairzinho 5 gols também em Libertadores E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí